Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Sai hoje o gabarito da segunda aplicação do Enem. Quem tem as informações é o repórter João Pedro Neto, direto lá da Esplanada dos Ministérios. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, o gabarito das provas do Enem 2016 aplicadas nesse último final de semana já estão disponíveis e podem ser consultadas pelos estudantes por meio do aplicativo Enem 2016 e ainda na página do Inep na internet. Quase 280 mil candidatos estavam aptos a fazer o Enem 2016 nesses dias 3 e 4 de dezembro. A gente lembra que o Enem este ano teve duas aplicações, já que muitos estudantes, esses cerca de 280 mil estudantes, não puderam fazer a primeira aplicação do Enem no começo de novembro, junto com os demais 5 milhões e 800 mil estudantes, isso em função principalmente da ocupação em escolas e instituições de ensino superior. O resultado final do Enem 2016 deve sair no dia 19 de janeiro e aí todos os candidatos, incluindo aqueles que fizeram a prova nesse segundo momento, poderão saber exatamente quanto tiraram em cada uma das provas. As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a uma vaga no ensino superior público por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, também para tentar uma bolsa do Prouni no ensino superior particular e ainda para obter um financiamento do curso por meio do FIES. Os candidatos que têm mais de 18 anos também podem usar o Enem, a nota do Enem, para obter a certificação do ensino médio. Leandro, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações e lá da Esplanada dos Ministérios a gente vai para o Palácio do Planalto, que também fica ali na Esplanada dos Ministérios, falar com a repórter Thaisa Dias, porque o presidente Michel Temer participou agora há pouco da cerimônia de apresentação de oficiais generais promovidos. Oi, Thaisa, bom dia. Olá, Leandro, bom dia. Doze militares foram promovidos a oficiais generais, as mais altas patentes da carreira militar. Na cerimônia aqui no Palácio do Planalto, eles se apresentaram ao presidente Michel Temer e ao ministro da Defesa, Raul Jungmann, acompanhados de familiares. Os oficiais generais comandam as organizações militares estratégicas na defesa nacional, nas estratégias de defesa nacional. O presidente Michel Temer parabenizou os promovidos e destacou o papel das Forças Armadas na manutenção da soberania nacional e nas tarefas sociais do país. Segundo o presidente, o profissionalismo dos militares serve como exemplo para a administração pública. A ideia de ordem que impera nas Forças Armadas, a ideia da hierarquia, a ideia de uma certa liturgia dentro das Forças Armadas deve ser exemplo para toda a administração pública e para a nossa formação social. Naturalmente, as Forças Armadas contribuem, além da obrigação primeira da defesa nacional, para os esforços de desenvolvimento do país. Há partes de nosso território em que os militares são a única manifestação concreta da presença do Estado. E não pela circunstância apenas da defesa nacional, mas até por uma ação social, a chamada CISO, a ação cívico-social, prestava serviços relevantíssimos àquelas populações ribeirinhas, às populações dos sertões mais profundos do nosso país. À tarde, às 13h30, o presidente Michel Temer tem reunião com o governador da Bahia, Rui Costa, e às 4h com o deputado Carlos Bezerra, de Mato Grosso, e o prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Leandro, é com você. Obrigado, Thais, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E o governo apresentou ontem as novas regras para aposentadoria no Brasil. A previsão é de que seja feita uma economia de R$ 678 bilhões até 2027. O texto, com a reforma da Previdência, já chegou ao Congresso. A análise da proposta começa na Câmara dos Deputados. E a previsão é que o texto seja aprovado pelo Senado até o fim do primeiro semestre do ano que vem. A proposta recebeu o número 287 e começa a tramitar na semana que vem na Câmara dos Deputados. O cronograma foi definido em reunião com centrais sindicais e líderes de partidos. A primeira etapa está prevista para terça-feira da semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça. A gente vai manter o diálogo, as centrais sindicais vão estar presentes, todas elas. E nós queremos que isso fique garantido, junto com os deputados que estão presentes, mas principalmente com cada uma das centrais que terá a liberdade e as condições para defender o seu ponto de vista naquilo que foi apresentado pelo governo e apresentar ideias e propostas também. Nós queremos primeiro essa tranquilidade de negociação, porque é um tema que trata de 80 milhões de brasileiros. A primeira etapa é na Comissão de Constituição e Justiça. Depois vai ser montada uma comissão especial para discutir a proposta. A previsão é que ocorra o máximo de sessões nessa fase, 40 ao todo. Se aprovada, a PEC ainda terá de passar pelo plenário em duas votações. Como é uma proposta que muda a Constituição, exige maioria qualificada em duas votações aqui na Câmara. Isso significa o apoio de pelo menos 308 votos favoráveis dos deputados em cada uma das duas votações. Caso isso ocorra, a proposta segue para o Senado, onde também terá de passar por dois turnos de votação. A previsão do governo é que a proposta que altera as regras da Previdência Social esteja aprovada aqui no Congresso até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se encontrou com representantes da União Geral dos Trabalhadores. Segundo ele, a proposta enviada ao Congresso marca o início de um debate. A essência da democracia é exatamente o fato de que não é algo que o governo, o executivo, determine. Isso aqui não pode ser mudado. O Congresso é soberano. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.